E aí pessoal, segunda-feira se iniciando na Precision Works, a gente vai continuar no vectrão do Naum aqui, ele pediu para fazer um orçamentinho da parte de cubos e rolamentos, vou passar para ele, mas aqui a gente vai prosseguir, vamos começar a montar a parte de distribuição, chegou a todos os itens que a gente precisava e vamos trocar o radiador que ele trouxe, então vou começar a desmontar a frente do carro aí, mostro para vocês quando estiver desmontado. Nossa segunda-feira segue assim, o que tu aprontou aqui no vectrão Diego? Depois de uma batalha mediúnica e heróica, montei toda a frente e tirei o radiador, muita sujeira, muitos enforca-gatos, na verdade tirei mais enforca-gato do que parafuso e o radiador original do carro ainda, tá vazando, tá torto, tá, vamos ver o que vai sair de dentro? Ah, tu tirou do fundo do rio isso? A ferrugem também é original, lá do final da década de 90 e início dos anos 2000. Murizado, vai em boa hora o coitado. Olha aí, olha aí no chão! Aí já foi aberto. Certo pai, dá pra ver aqui por baixo a tortura que ele tá? Já foi aberto as furgas. Essa com certeza. Tá bem torto. Pois então né, mais uma vez, o arrefecimento. Já fui buscar o retentor de comando pro carro, o carro tá com vazamento no retentor de comando, eu vou aproveitar e fazer a substituição. O retentor de virabrequim não tá vazando como se imaginava, então é só o comando ali. A termostática vai entrar uma nova, olha só o estado que tava, ó, o cavalete da termostática dele aqui. Tem uma reação, tem em cima aí. Então também vai em boa hora. Daqui a pouco eu mostro aí a frente já montada. E a gente finaliza essa partezinha, trocar a válvulazinha aqui, PCV do carro. Que a gente já forneceu, tá com essa mangueira errada ali. Botar a válvulazinha nova que a gente forneceu. E aí, chegou ao fim que a gente tinha programado com o cliente. A gente tá só aguardando aí a chegada da alavanca da F23 pra fazer a substituição lá da alavanca lá dentro. O carro, pra resolver os problemas de engate de marcha do carro. Então, quase se encaminhando pro final essa primeira manutenção do milênio aí. Acredito que em breve, logo logo vai tá nos visitando de novo aí pra fazer mais umas coisinhas. O cliente já sabe que tem bastante coisinha pra fazer, mas não tá fácil, né? Então, tem que ir pegando aos pouquinhos. E com certeza o carrinho vai mudar. E com o tempo vocês vão ver a evolução dele aqui com a gente. O Diego tá jogando uma água aqui no reservatório de expansão pra passar por dentro do bloco. Já que não vai ser feito limpeza, né? Pelo menos pra tirar o excesso de ferrugem. Vamos ver o que que sai. Eita lasqueira. Olha ali dentro da bacia. Parece água do fundo de uma barragem, né? Vai gente, não tá fácil aqui. A gente tá tirando aí o cavaleiro da termostática. O que é termostática? Termostática é um profuso que quebrou. Tá tão enferrujado que na hora de afrouxar ele, ele quebrou. Exato do bocal faltando. Sim, tá. Eu já tinha até mostrado em vídeo. E tinha mostrado que não tem termostática? Não, parte ainda não. É, termostática não tá aqui dentro. Então, agora nós não vamos trocar, nós vamos botar uma. Tá. E aí, o que que tu achou no cavalete aí na vedação do cavalete? Achei dois anéis de vedação, ó. Ah, pra vedar melhor? Sim. E bastante cola 3M, aquela de junta de motor diesel, ó. Ó, maravilha. Entendi. Bota dois anéis, junta os dois com cola. Quem vê é dele. Não é, isso aí não é anel. Isso aí é um pedaço de borracha enrolada. Tá parecendo. É, né? Enrolado e colado, né? É, gurizada. Coisas que a gente encontra. Tá, então. O carro agora vai receber uma outra termostática. Vamos fazer aquilo ali. Testar muito antes de montar a distribuição, né? Isso aí tem que desmontar tudo. Se vazar. Mas não é fácil, gurizada. Não é fácil. Isso é o trabalho que dá. Depois que vem o abençoado, pata de porco do cranco, e bota dois anéis, um anéis e uma coisa esquisita que eu não sei bem o que é. E taca a maldita cola 3M de motor diesel na merda da vedação. Aí faz como pra limpar depois? Faz como pra vedar? É isso aí. Saiu o cavalete aqui. Então, termostática pra quê, né? Não precisa. Então não precisa. Aqui a sujeira que nós vamos enfrentar aqui dentro. Isso aqui eu vou ter que dar uma limpada. Não adianta. Vou limpar bem aqui pra entrar um anel novo. Então depois eu vou mostrar um, né? Só. Do jeito que tem que ser. Depois eu vou mostrar pra vocês os resultados. E tem um parafuso aqui pra arrancar. Não vai ser fácil. Então, vamos... Se atracar aqui, eu mostro o resultado. O que tá fazendo aí, já? Escovando os parafusos, trazendo as trevas. É. Os parafusinhos. Resultado. O que eu vou antes? Aqui também tem, ó. Depois dessa cena de guerra aqui. Consegui vencer, ó. As roscas aqui. Estão ainda salváveis. Consegui limpar elas com os marcos. Limpei bem os parafusos aí, ó. O princípio vai salvar. Mas só vamos saber colocando lá, né? Colocando a termostática aqui. Então agora a gente vai iniciar o processo aqui de aplicação da termostática do cavalete. Vai ter que ir silicone nos dois, ó. A cavitação é tão grande que não tem borracha nenhuma. Vai vedar isso aqui. Então aqui daí tem uma técnica que a gente vai usar que é o seguinte. A gente vai só passar o dedinho de silicone aqui pra preencher as fissuras. Lá no bloco vai precisar também. Já mostra em seguida. Então só preencher as fissuras. Deixar curar um pouquinho, né? E assentar lá no lugar com a vedação original. Mas lembrando que o correto é a sua tinta da peça. Sim. E mais uma vez. É só pra preencher as fissuras, né? E, obviamente, aquele processo todo que vocês conhecem, né? Desengraxar bem a peça. Limpar bem. Usar um silicone de qualidade, né? Então, é isso aí. Depois eu mostro pra vocês como é que fica aqui pra vocês entenderem o processo. Aí, pessoal. Tudo limpinho. Camadinha aquela com o dedo aqui de silicone aplicada, né? Aqui no bloco a mesma coisa. Camadinha bem leve. A gente achou um parafuso de reposição aqui. Que o cavalete tava com o parafuso errado. Que não aproveitava. Já tá por ali. Depois eu mostro. Ah, tá aqui, ó. Tava com o parafuso tórico de outro lugar. E bem ruim, mas não é esse. Aqui, ó. Tá aqui. Tá pior. Olha só o estado dos parafusos. Olha só. A gente não vai nem cabeça. Então, isso aqui a gente condenou. Vamos botar um parafusinho novo ali. Eu já tô aplicando o anelzinho de vedação agora ali. A gente já deixou o silicone puxar um pouquinho. Então, agora vamos montar tudo no lugar. Segredo da sucessagem. Então, só pra mostrar que aqui a gente não brinca em serviço. Válvula termostática aqui vai receber um anel de Vitton. Material muito melhor do que a borracha aí pra local onde tem a temperatura, né? Então, só pra registrar aqui como é que funciona a Precision Works. Entrando a aula termostática pela Valer. Mas, com um anel de vedação não da Valer. O anel comprado aí de Vitton na medida. É, pessoal. Tá aí o radiadorzão novo no lugar. Botamos pressão no sistema aqui. O que aconteceu aí, gente? Uma mangueira aqui da traseira do cavalete vazando. Uma tá podre. Puxei a ponta, arrebentou na minha mão. Olha o estado das mangueiras. E o cavalete também todo corruído, né? Faltando pedaço já da cavitação no alumínio. Então, vai saber culpa de quem não tá vedando. Sim. Então, arrefecimento é isso aí, né? Quando entra nesse estágio aqui é bem complicado. Então, bora desfazer todo o trabalho aqui. Voltar lá, ver se vai ter alguma chance pra mangueira. Senão, vai ter que trocar. Aí, trocando as mangueiras. Como envolve mexer no tubo plástico lá atrás. A chance dele se entregar. É grande. Complicado, galera. Arrefecimento é complicado. Então, tá aí o Vectra pressurizado novamente. Segurou agora um barro de pressão. A gente conseguiu estancar o vazamento ali. As mangueiras que estão podres mesmo. Você tem que tirar ali uma ponta também que estava rasgando na mangueira superior. A mangueira tá completamente podre. Se tu puxar na mão, ela arrebenta. Mas aí tá. Essa parte, então, que a gente fez a manutenção. Cavalete. A válvula. As duas mangueiras e a bomba d'água lá embaixo. Tá tudo seco, sem vazamento. Porém, é aqui no radiador também, né? Seco. Olha essa mangueira superior como tá inchada. Olha isso. Essa é uma anaconda, né? Então, aqui, ele ainda tem um vazamento que parece ser ali da saída do reservatório. A mangueira na saída do reservatório. E também lá nas mangueiras do ar quente, ele já tem adaptação e pinga por lá também. Mas é pingo, né? Não é jorrando que nem tava ali. Então, o que a gente podia fazer por ele na parte de arrefecimento aí dentro do que a gente aprovou é isso. Mas, além, a coisa fica bem séria. É o certo. Vai chegar uma hora que ele vai precisar. Que ele vai parar pelo arrefecimento e colapso e aí não vai ter outro jeito a não ser fazer tudo, né? Mas, por enquanto, é isso aí. Terça-feira começou a pegada aqui no Vectra Millennium do Ilon. A parte de distribuição já tá montada. Todas as peças ali da distribuição foram lavadas. As polias, suporte de motor. Aquela peça metálica do suporte que vai presa no bloco e no cabeçote. Tá tudo no lugar aqui torqueado direitinho. Motor sincronizado. Como sempre, a gente acaba demorando um pouco mais num carro assim com bastante gambiarra que passou a mão de suína, né? Pra conseguir deixar mais ou menos parelho. Porque pega aqui que nem esse suporte e tinha um parafuso de cada tipo. Conseguiu os três ali originais. Então, a gente acaba perdendo tempo do comando aqui. Tá um parafuso totalmente fora do que é esse. O parafuso do comando é um parafuso sextavado 15M8 com uma arruela grossa e menor do que essa. Esse eu não consegui, mas enfim. A gente vai melhorando o que dá ao longo do caminho. Acaba perdendo um pouco de tempo, mas no fim, pelo menos, o carro fica um pouco mais original, né? O correio que entrou ali, ó. É uma Gates Power Grip pela EGM, tá? Tá aqui a caixinha. Quem quiser saber, correia para o 2.2, 8 válvulas aí pela EGM, é a 90469582. Então, correio original, tensor original. Tá aí o código, ó. Esse pega também no 2.0. É o 93353848. Então, agora a gente vai fechar aqui a parte de velas, colocar os chicotes no lugar. Funcionar o cara para ver se a correia com a capa aberta funcionando. Ah, a capa traseira nova instalada também, né? Vamos ver funcionando ali, trabalhando o sensor direitinho. Depois monta a capa, polia lá de baixo, correia para o LV. E aí, enquanto o Diego vai resolver essa parte da ventoinha externa aqui, que o radiador visconde, não adianta. A gente não vai mais aplicar, porque os encaixes da ventoinha, da condensadora, nada batem. Tem que estar retrabalhando os encaixes com micro-retífico. Bah, é uma palhaçada isso. A parte colmeia ali, um radiador aparentemente muito bom. Muito usei antigamente, mas a qualidade deles não dá. Aí tu tem que pegar uma peça original que tem garantia e tem que estar retrabalhando com micro-retífico, aí dá qualquer problema. Eles vão alegar que a peça foi mexida. Então, não vamos mais aplicar. Não recomendamos o radiador visconde. Terça-feira começou pegado aqui no Vectra Millennium do Ilon. Bastante coisa para lavar. Faltava lavar as polias, lavar a polia damper, suporte de motor. Aí aqui a gente instalou a parte onde o suporte vai parafusado no bloco e cabeçote. Tínhamos conseguido os parafusos. Tinha dois parafusos originais torques e um que era para ser o mais comprido. Estava com um sextavado M6. A gente trocou por um no padrão original. Tentar deixar o melhor possível. A capa traseira nova instalada. Comando torqueado com 7 kg. VB lá embaixo, engrenagem torqueada. Motor perfeitamente sincronizado. Vou mostrar para vocês aqui embaixo. Correia dentada. Deixa eu ver se eu consigo pegar ali. É uma Gates Power Grip GM, tá? Está aqui a caixinha. Então, correia para o motor 2.290469582. E o tensor também. Original GM, ó. Está aí o código dele. 93353848. Então, agora a gente pode fazer ele funcionar. Dar uma observada aqui no tensor trabalhando, tudo certinho. Depois fecha a capa externa. Na polia da âmpera ali no lugar. Correia poli-V. E aí fica faltando só resolver o problema lá do engate de marcha. O Diego tem que montar aqui a vetuinha interna. Mas está se encaminhando o vectrão. Demora bastante. Porque onde a gente bota a mão tem coisa para corrigir, né? Mas devagarinho vai indo. E aí, galera. Vou fazer essa tomadinha aqui para falar para vocês. Só a respeito desse cara aqui, ó. Radiador Visconde para o Vectra B, tá? Já usei em outros carros meus. Não no Vectra. Radiador da Visconde. Andei com o carro por três anos aí. Vendi o carro. Sempre no aditivo. Não tive problemas, tá? Mas aí eu não sei se ao longo do tempo a qualidade. Caiu. Ou se depende do modelo do radiador. Enfim. O fato é que para o Vectra B a gente não vai mais aplicar esse radiador mesmo. O cliente fornecendo, tá? Por quê? A parte de usinagem do plástico é muito mal feita. Olha só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Onde vai pegar a ventoinha interna. A gente tentou colocar ontem de noite e a ventoinha não encaixou por causa daquele suportezinho ali mal feito, ó. Então tem que trabalhar com a micro retífica para ele poder encargar o encaixe da ventoinha. Esses furos aqui, ó. Onde vai essa chapinha. Que é onde parafusa o eletroventilador, o condensador lá na frente. Também nada bate as furações. O Diego teve que retrabalhar. E não é um caso isolado. É o segundo radiador. Fisconde que a gente instala em Vectra B. O outro foi o do Vectra Challenge do Bruno. E foi a mesma novela. Só que daí qual é o problema disso? Ah, custa e ele ir retrabalhar? Não, não custa. Só que se esse radiador der problema, ele tem garantia. Com certeza quando chegar lá na fábrica para dar a garantia eles vão ver que precisou ser mexido. E vão usar isso como desculpa para não dar a garantia do produto. Então aqui a gente não vai aplicar mais. Mesmo o cliente comprando, pelo menos em Vectra B, não aplicamos mais. Porque a gente acaba puxando um problema para nós daí com questão de garantia. É galera, e as surpresas dos porcânicos no Vectra não param. Acabei de escovar as velas dele. E vim aqui para a mesa com a tabela e com a nossa moedinha de regulagem para conferir o gap. Acertar as velas aparentemente foram trocadas há pouco tempo. Aí o que a gente descobre? Vamos ver aqui. Vectra. 2.2, 8V, esse é OHC, MPFI e gasolina. Aí ele pede a vela BPR5YD com 0,8 de abertura. E olha a vela que a gente tem no carro. Então, BPR6YD. Então aí, como é que o carro vai ter um funcionamento 100%? O que muda ali o BPR5 e o BPR6? O grau térmico da vela. Essa vela BPR6 é a vela do Vectra Flex antes do roletado. Os primeiros Vectra C ali de 2006 a 2009 usam essa vela. Motor de 121 cavalos na gasolina e 128 no álcool. Até do meu 2.0 roletado, que é 2010, já usam uma BPR7. Então, bem fora da curva, né? É um jogo de vela novo. O cliente não vê o que ele decide. Mas, complicado, né? Até uma aplicação de vela os caras conseguem fazer errado. Então tá aí, galera. O Vectrão funcionando com a chapa aqui da correia dentada aberta. Dá pra ver lá a agulha do tensor trabalhando. O carro com o funcionamento ainda bem quadrado, né? Tem bastante coisa pra resolver. A questão do chicote aqui tá curto. O cliente reclamou que ele escapa aqui o sensor de temperatura do painel, ó. Ó, já se tapou de novo. É porque o chicote do carro tá passado pelo lugar errado, tá? Os Vectra 8 válvulas, Vectra B 8 válvulas, o plug, o conector do bico, fica virado pra baixo. E esse chicote que tá passando aqui, passa lá por trás da flauta, ó. Então os bicos tão montados, virados, e o chicote passando no lugar errado. A gente já instalou aqui a válvulazinha PCV nova com as mangueiras que o cliente forneceu. Então, vamos continuar montando aqui, fechar essa distribuição, colocar a correia Poli-V. E aí, vamos ficar só pela troca de óleo do câmbio e resolver aquele problema do engate de marchas. E aí, folga de pivô do carro. Pivô, bucha de balança também, já dá pra ver. E a caixa de direção. Então aqui, a gente avisou o cliente que a parte esférica tava toda condenada mesmo. Tem que adicionar aqui, bucha de balança, dá pra ver a balança se mexendo. E a caixa de direção, a gente vai ver se consegue fazer lá por cima, ver se consigo botar a fixação do lado direito aqui. Já que o câmbio não saiu, é bem difícil, né? Mas, perigosíssimo isso aqui. Então, pra perder uma roda, sabe? Bem feio. Bem feio, complicado. Então, aqui já na seletora do F23, um dos motivos do carro não engatar a marcha, uma das folgas, é essa bucha aqui, ó. Essa é a bucha nova. E aqui... Opa, pera, não é uma bucha. Colocaram um pedaço de mangueira de gasolina, de carro carburado no lugar da bucha. Então, um dos problemas de folga é essa aqui. Então, vamos limpar tudo aqui, o trambulador, lubrificar, ó. Fazer a instalação da bucha nova, agora uma bucha mesmo, né? E aí, ficar no aguardo da alavanca, com o embuchamento novo aí que o cliente comprou, tá vindo pelo correio, pra poder dizer que o carro tá com o câmbio funcionando novamente, né? Complicado, olha. A imaginação do pessoal é grande. Tá aí o Vectrão, então, Milênio, funcionando de novo. Entre trancos e barrancos, com todos os outros probleminhas que ele tem ainda a resolver, inclusive uma baixíssima compressão no quarto cilindro ali, soprando um monte pelo respiro. Mas, pelo menos, agora apaga a luz da injeção, tudo direitinho. No scanner, a marcha lenta dele continua alta pra caramba, né? Enfim, não dá pra se aprofundar nisso. Mas, agora ficou sem nenhuma falha. Sensor de rotação que saiu, vou mostrar pra vocês ali. Sensor marca aleluia, que nem marca Tim, não parecia ser velho. A aparência dele era de bem novo. Mas, tá aí, sensor novo, entrou pela VDO. Já mostra ali a caixinha. Dá um trabalhinho, quem já trocou sensor de rotação nesses carros, tanto o 8 quanto o 16, sabe que... Dá um trabalhinho, um lugar ali é bem difícil o acesso. Tanto que muita gente passa o cabo por fora, aqui por cima. Nem passam pelo lugar certo, lá embaixo, dando a volta por trás da polia, por trás da capa traseira da corrente, saindo ali. Já pelo trabalho que dá, mas tem que fazer o certo, né? Aqui a caixinha dos relés, a gente vai colocar depois que resolver de vez ali o problema do câmbio, da seletora. Vamos esperar chegar a alavanca de marcha recondicionada aí que o cliente comprou. Aqui tá a caixinha do sensor que entrou pela VDO, não é o nosso preferido. Em primeiro lugar a gente tentaria a Bosch, em segundo lugar um DS, mas foi o que deu pra conseguir aqui de correria, até pelo orçamento do cliente apertado já, né? E aqui o sensor que tava nele, nem marca tem. Nem anel de vedação tem a porcaria. Então, tá aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho